para o ano que vem. Mas e você, pensando um pouquinho antes, já pensou no cardápio da virada do ano por aí? A carne de porco já é tradição nas festas de fim de ano e para muitos ainda tem aquela superstição porque muita gente diz que traz um sinal de prosperidade. Mas o melhor de tudo mesmo é que neste ano a opção está em média 40% mais barata do que a carne bovina. A produção está em ritmo acelerado. Essa é a melhor época do ano em vendas de carne de porco. A procura neste frigorífico triplica nos últimos 10 dias de dezembro. Uma produção de 10 mil por dia vai para 30 mil quilos por dia, mais ou menos. É a época que mais venda, né? Os últimos 10 dias são maravilhosos. Só que o pessoal cansa porque é muito puxado. Mas é bom. É a carne saudável, boa, né? Pode ver a produção aí que não para, uma beleza. E estamos aí para festejar o final de ano. A carne de porco já é tradição nas festas de fim de ano. Um dos motivos da grande procura é a superstição. Muita gente acredita que comer porco nessa época do ano traz prosperidade. Outro atrativo é o preço. Essa opção é, em média, 40% mais barata do que a carne bovina. De acordo com o indicador de preço da Universidade Federal do Paraná, entre 14 e 20 de dezembro, o quilo vivo do suíno teve queda de 2,63% no estado, fechando a semana em R$ 6,25. Já a carcaça teve alta de 4,62% no período, sendo vendida a R$ 10,57. Nos supermercados da cidade, a maior variação de preço entre os cortes foi a do pernil, com alta de 34,05%. O lombo e a paleta apresentaram queda nos preços. Neste frigorífico, as linguiças frescais e a costela suína são os itens com maior saída no Natal. Já no ano novo, o carro-chefe é o pernil. O porco já tem a tradição, né? E é uma carne saborosa e cada ano aumenta mais. O pessoal troca bastante a carne de porco, pela de gado, bastante. E é saudável, né? Oh, e é gostosa também, né? Dependendo do prato. Mas você decidiu aí pela carne de porco. E agora, qual a melhor forma da preparação? Vamos conversar ao vivo com a nossa repórter Bárbara Rames, direto do restaurante Bucaneiro, que vai nos ajudar nessa missão, gostosa missão, não é, Bárbara? Boa tarde pra você. Oi, Evandro. Uma boa tarde pra você, todos que nos acompanham. Gostosa e cheirosa, viu? Não dá pra sentir cheiro ainda pela televisão, mas tá bom aqui. A gente tá conversando com o chefe Marcos Oliveira, que é do restaurante Bucaneiro, que vai dar essas dicas pra gente, como fazer carne de porco. Às vezes o pessoal tem um pouquinho de dificuldade, né? Não é tão acostumado a fazer, mas dá pra fazer muita coisa boa e sem grandes dificuldades. Marcos, uma boa tarde pra você. Primeiro, conta o que você preparou aqui pra gente pra dar essa dica pro pessoal que nos acompanha no live. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, pessoal, aqui a gente fez coisas bem simples, que normalmente, quando se fala de carne de porco, né? Pensa que tem que ser um forno, por exemplo, né? Aqui a gente tem o matambrito, que é uma parte que sai de cima da costelinha, perto do couro, tá? Eu fiz ele com grelhadinho normal na parrilha, queijinho derretido, chimichurri, coloquei um tomatinho holandês confitado, uns legumes só pra acompanhar, pra decorar o prato aqui. Esse aqui é o tradicional torresmo de rolo, que é a panceta, né? A pancetinha. Aqui, ó, um caso bem... Mais barato, assim, dizendo, né? Essa aqui é a bistequinha. Bistequinha grelhadinha. Aqui também é outra parte da bisteca, porém, entrou um corte mais gourmet aqui do corte do tomahawk, né? E em relação a tempero, quais são os temperos normais? Dá pros o que tem em casa? Alguma coisa diferente? A carne de porco, ela basicamente, se você tiver limão e sal, já resolve teu tempero, tá? E você falou aí sobre grelha. Pessoal que tá nos acompanhando, dá pra fazer na grelha, mas não tem grelha em casa. Frigideira, airfryer, dá pra usar? O negócio é se virar, gente. Vamos fazer. Ó, essa panceta de rolo, bem rapidinho. Eu temperei ela, enrolei e cozinhei ela. Você coloca o garfo no couro, tem que entrar o garfinho. Entrou o garfinho, tá pronto. Guarda. No outro dia, coloca na geladeira, no outro dia você coloca na airfryer, sem gordura, sem estourar em ninguém. Então, um segredinho aí no torresminho de rolo que também dá pra fazer. Esse aqui a gente fez da banha de porco no fogão a lenha aqui, né? Ah, maravilha. Gente, tá bem bonito. Eu vou pedir licença aqui pro chefe se a gente pode experimentar alguma coisa. Fica à vontade. Fazer passar uma do estúdio, passar à vontade, ó. Eu vou pegar... O torresmo. O torresmo aqui, ó, né? Vou pegar a mãozinha, então? Por favor. Aí, pessoal, muita dica boa. A gente vai seguir aqui pegando umas ideias com o chefe Marcos, mas eu vou voltar aí com vocês do estúdio enquanto eu como. Tá bom demais, viu? Bárbara Ramos, que não é boba nem nada, já experimentando. Tomara que ela consiga fazer uma quentinha pra trazer pra gente experimentar também, que ficamos aqui.